Música Boa noite Só um momento Ah sim, 18 horas, boa noite Está começando mais um JR O Jornal Rafael Que hoje tem notícias sensacionais Isso mesmo Janete Inclusive tem uma matéria da nossa repórter Andréa Ferreira Que fez a entrevista com a tia do sujeito Isso mesmo, com a tia do Rafael E a tia que desconhece as características do elemento É com você Andréa Estamos aqui hoje na casa da tia do Rafael E vamos saber um pouco da história do Rafael Dá licença Por gentileza, qual o seu nome? Conceição Há quanto tempo você conhece o Rafael, Conceição? Desde o dia do nascimento dele Conte pra gente um pouquinho da sua história Ah, o Rafael é uma pessoa Ah, assim, é difícil demais falar de Rafael Porque é uma pessoa que tem várias qualidades Eu acho melhor nem falar Porque senão eu vou ficar noitona aqui falando o dia inteiro Andréa Ferreira para o JR É impressionante, né, Pablo? Uma tia não saber nada da vida do sobrinho É inacreditável, Janete Porque é incrível que o cara tem uns 29 anos, né? É bem velho e a tia não sabe nada por ele É, vai acontecer muita coisa nesse mundo Tá muito doido Mas na próxima matéria teremos que ressaltar Características marcantes do Rafael Que não poderiam deixar de conter aqui nessa matéria Agora com vocês uma matéria sensacionante Com o Arthur Schneider Estamos aqui com o Alisson Duarte O Alisson Duarte, fala pra gente a história, assim, do Rafael Com aquela característica impressionante que você lançou Ah, quando eu conheci o Rafael, eu tenho muito tempo, né? A cabeça dele era até menorzinha Mas ele foi, é... Foi crescendo, foi ficando mais velho A cabeça dele parece uma lua cheia agora, né? Acho que deve ser de golo, parar de beber Porque a cerveja tá toda pra cabeça Então assim, você afirma que na verdade ele possui essa... Como é que fala? Esse exagero cabeçal aí, muito tempo? Muito, é A cabeça dele é muito grande mesmo Vocês tem que ver Vocês vão ver a cabeça dele E você pode escrever melhor, assim, é... Desde que você conhece a cabeça aumentou Ou é aquela cabecinha de sempre? Não, aumentou bastante Aumentou muito mesmo Vocês vão ter que colocar no Guinness Book mesmo A maior cabeça do mundo, né? Eu sou Arthur Schneider para o JR É, Paulo Essa matéria aí do Arthur Schneider Nos mostrou que esse rapaz Tem uma característica realmente bizarra Muito bizarra, né, Janete? Mas uma coisa impressionante Agora vamos ver agora uma matéria Triste, comovente Falando sobre a verdadeira história Desse rapaz Da cabeça grande É com você, Andréa Ferreira Estamos aqui hoje com a mãe do Rafael A senhora Irani E ela vai falar pra gente Um pouquinho da sua história Do menino de ouro dela Rafael, pra mim Você sabe, né, que os filhos da gente O Rafael é uma criança Pra mim é uma criança Porque ele não cresceu ainda Tem vezes que ele fala comigo assim Ah, mãe A senhora fala Só pensa no mal Mas a mãe é assim mesmo Porque quer proteger os filhos Eu amo muito meu filho, né Que eu peço a Deus pra abençoar esse dia Que é o aniversário dele Que Deus derrama as bênçãos Cubra ele com o manto Que Nossa Senhora Passa na frente do meu filho Não deixa nada de mal acontecer com meu filho Só coisas boas Eu te amo Não sei falar todos os dias Eu te amo Mas eu demonstro, né Deus te abençoe Vai com Deus Você sabe disso, meu filho Eu te amo muito Viu? Mas gente, só um minutinho Andréia Ferreira Eu fico assim Sem palavras Que é uma história bonita, né É, só o filtro fica rico, né Porque todo mundo fica pobrezinho E fica rico Daquela história legal Continua, Andréia Eu não consigo falar Ah, mas vamos pra parte da alegria Vamos falar um tiquinho da infância do Rafael Com seu querido irmão Né, vamos saber um tiquinho dessa fase aí do Rafael Roda o VT aí Vai lá É isso aí, pessoal Hoje estamos aqui com Andréia Dias Isso mesmo O irmão do Rafael Que vai contar pra gente curiosidades da infância dele Andréia, fala pra gente, pô Olha Eu tenho um caso a contar do Rafael A gente e os irmãos Tudo sempre deu muito bem Graças a Deus Tinha uma discussão de vez em quando Que esse caso que eu vou contar pra vocês aqui Rapaz, roupa lá em casa Cada um tinha a sua Mas de vez em quando eu via Rafael com a minha Daniel com a do Rafael Eu com a do Rafael Isso era uma discussão danada Mas sorte que vocês não tinham irmã, né Não, imagina, hein Nossa, se tivesse irmã Não pegava o bustier, né Não, não, aí não Mas assim Depois que ele engordou Igual você falou comigo Comentou comigo Não deu pra mim usar as roupas demais Ia estar com as roupas finas agora Sabe GG é difícil agora GG, GG Também tá amarelando Tá ficando fortinho Né Isso que importa Então, mas é isso No mais é porque A gente sempre deu muito bem Né, graças a Deus Meu irmão é uma pessoa muito boa Gosto muito dele Tenho um coração muito bom É isso que faz eu gostar mais dele ainda Esse é o André Dias Irmão do Rafael Arthur Schneides Para o JR É, Janete Muitas histórias assim Na infância do nosso amigo Rafael, né Impressionante E você reparou, Pablo Que é uma família estranha Esquisita Cabeça grande Laristo cano É, mas é uma outra história Então, vamos agora para as ruas Para saber também com o pessoal Muita gente Será que conhece o Rafael? Será, Janete? Vamos ver Roda o VT, pessoal O que você acha do Rafael? O Rafael é uma pessoa maravilhosa Um primo maravilhoso Que a gente ama do coração Pai, eu te amo muito, muito, muito mesmo Você não precisa nem ter dúvida disso Eu não estarei aí no seu nível Mas estou te desejando toda a felicidade Muito, que Deus te abençoe muito mesmo E derrama bênçãos sobre sua vida Todos os dias É isso que eu te desejo Tudo de bom Tudo de especial Beijão Rafa Sou novo na família, cara Mas eu te considero um amigão Primo Agregado, positivo Mas um abraço E, ó Largar de preguiça E voltar para a academia Que você prometeu malhar E até hoje nada Só preguiça que você tem Um abraço É um cara muito incentivou É um cara que Para nós, nossa família Representa muito aqui E parabéns Tudo de bom E... Fael, eu quero agradecer você Porque você foi junto com o meu amorzinho Me buscar lá no Paraná Nunca vou esquecer essa força que você deu E quero desejar para você Muitas felicidades Muita saúde Muita paz no seu coração Amo você demais Beijos Eu não sei quem é o Rafael Só sei que é uma pessoa Que eu amo muito Que faz parte De todos os meus sobrinhos, né Ah, adoro o Rafael É difícil até falar alguma coisa sobre ele Só quero que ele saiba Que eu amo muito Que eu tenho Um fundo no meu coração Você não sabe quem é o Rafael Deixa o Didi falar aí Que o Didi fala Vai lá, Didi Me desculpa a apresentação, Fael Eu precisava de ficar mais bonitinho Para te falar Te amo muito, neguinho Você faz parte da minha vida Sempre E assim Prefiro que seja eternamente Te amo muito E torço muito pelo seu sucesso Pela sua vida Pela sua carreira E tudo, Fael Você é nota 10 Tá? Te amo Essa é o Rafael? Não Quem é o Rafael? Nunca ouvi falar do Rafael? Não Quem que é essa pessoa? Qual o Rafael? O Rafael Rafael Mouros do Fluminense? Não O Rafael Cabeção Do São Bernardo? Isso Não, esse é de casa Pode ir embora Que eu não quero falar dele Não Vou assistir o jogo primeiro Tchau Oi O que vocês querem que eu falo, gente? Fale do Rafael Rafael? Quem que é o Rafael, gente? Rafael Conhecido como Cabeção Ah, o Cabeção O Sem Limite, né? Porque nunca vi Vai para os lugares Não quer ir embora Começa a beber o primeiro copo Não vai embora Enquanto não acaba a última cerveja Literalmente o cara Sem Limite Mas também, gente Ele não tem limite para beber Mas também não tem limite para amar Não tem limite para ajudar É uma pessoa muito prestativa E que eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje prestigiando ele É porque ama ele demais E assim, é uma pessoa que sempre que faz as coisas não pensa E nada, tem nada em troca Então assim, Rafa, parabéns Que Deus te abençoe Que você continue sendo essa pessoa, assim, especial para todo mundo Te amo muito Beijão Rafael E agora no nosso quadro Você na TV Vamos ver casos de pessoas que realmente tinham mais o que fazer Na hora que os repórteres foram à casa deles Pessoas que não quiseram atender os repórteres E com as pessoas que se reservaram e mandaram o videozinho, né? Ah, eu tomo o videozinho porque eu tenho mais o que fazer Enfim, roda aí os videos do pessoal que não quis fazer Vai, roda esse trem Rafa, feliz aniversário para você Com muita paz, muita saúde Sua tia te ama muito Somos votos também do seu tio, Rafa Porque você merece Rafael, parabéns para você nesse dia maravilhoso E tudo de bom para você Porque você merece de novo Rafa, eu te desejo toda a sorte e toda a felicidade desse mundo Rafa, você é um pessoal muito especial Eu te desejo tudo de melhor nesse mundo Felicidades Pará! Maria! Rafa, hoje é um dia muito especial da sua vida E estou aqui para te desejar um feliz aniversário E muitas felicidades e prosperidade Pronto Rafa, alguns na vida em massa para sobreviver Você nasceu para vencer Seja vitorioso sempre Saúde, paz, felicidade O Rafa é uma pessoa muito especial em nossas vidas É um menino de mil e uma qualidade O difícil é enumerar essas qualidades Senão a gente vai ter que ficar falando a noite toda a respeito Rafa, parabéns e tudo de bom Que você continua sendo essa pessoa maravilhosa Manda um beijo para o padrinho Beatriz Beijo 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 Rafa, você sabe que não há o que falar de você a não ser coisas boas Então nesse dia eu só peço a Deus que ilumine o seu caminho Te dê muita paz, saúde e amor no coração Para você continuar sendo essa pessoa maravilhosa Você sabe que eu sou sua parceira E a gente está junto sempre Tudo de bom Beijo Parabéns Ei Israel, parabéns Muitas felicidades Que Deus venha te abençoar não somente hoje Mas em todos os dias da sua vida Que você merece Você é uma pessoa muito especial e muito importante para mim Desejo tudo de maravilhoso Beijo, um abraço bem forte Eu te adoro Oi Israel, muitos anos de vida Parabéns e eu te amo Rafael, parabéns pelo seu aniversário Que Deus te dê muita saúde, muita paz Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é O filho que nos dá muito orgulho Parabéns, nós te amamos Ei Rafael, parabéns pelo seu dia Muitas felicidades Que Deus te dê tudo de bom Você merece Você é um menino muito bom Parabéns Fala aí cabeção Parabéns por você Tudo de bom Felicidades Deus te ilumine Que sua cabeça continue crescendo Que você é um cara muito inteligente Para suportar esse cérebro grande seu aí Um abraço Tudo de bom Está terminando aqui mais uma edição do JR O seu jornal Rafael E hoje nos despedimos de forma diferente, né? Janete, ou melhor, Andréia É isso mesmo, Arthur Que agora no momento passa a ser novamente Pablo Nós hoje nos descaracterizamos Voltamos a ser a pessoa que somos mesmo Eu, Andréia Ferreira E eu, Pablo Thiago E estamos aqui para deixar o nosso recado final Para o nosso amigo Rafael É isso aí, Rafael Quero que você saiba o seguinte Que você é uma pessoa muito importante em nossas vidas Fato esse Que ficou uma porcaria esse vídeo, né? Talvez se você tivesse participado dessa montagem Teria sido muito melhor, né, Jana? Ó, Andréia Isso mesmo, Pablo Hoje você vê, Pablo, que sem o Rafael Nada, nada, nada É, até porque se ele estivesse aqui Não ia caber na câmera, né? É, porque eu acho que... E dá um trabalho maior também Cabeça, tal, esse negócio Mas esse aí, Rafael Felicidade, muitos anos de vida Tudo de bom Paz, saúde É o que nós desejamos a você Valeu, até mais, amigão Tchau Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri